e vocês tá sendo tão positivo para mim tá me dando um gás tão grande para tá aqui todos os dias tá com vocês aqui tá falando com vocês tá ensinando passando que eu sei para vocês e para mim é gratificante demais pessoal e assim ó uma coisa eu recebi uma semana uma crítica que não mexeu nada comigo que me deixou pelo contrário me deixou mais motivado e querendo mais passar para vocês aquilo que eu sei um cabeleireiro muito famoso virou para mim disse sim para mim é mas você tá ensinando todas as suas técnicas né você acha bacana isso você ensinar todas as suas técnicas passar tudo que você sabe por que que você tá passando tudo nos meus cursos eu não passo tudo eu sempre guardo os segredinhos debaixo da manga Oi gente na hora que ele me falou isso eu falei cara você não tá me falando isso pensei comigo tá agora ele vai saber porque ele tá assistindo minha live provavelmente ou vai assistir e ele vai saber é uma pessoa que eu admiro muito ele sabe de quem eu tô falando tá e aí que aconteceu eu virei para ele a resposta que eu dei foi essa inflexão vou te explicar o que que eu penso em relação a isso eu penso o seguinte se duas boleiras fizerem o mesmo bolo no mesmo fogão usando a mesma farinha o mesmo ovo os mesmos ingredientes um bolo vai sair diferente do outro tá isso não significa que esse bolo ou um dos dois bolos vão sair ruins pelo contrário os dois bolos vão sair bons porém diferentes então foi isso que eu quis dizer para ele que eu tô passando para vocês a minha técnica para que vocês aprimorem essa técnica e fiquem melhores que eu ou como eu ou adaptar essa técnica para outras coisas porque foi o que eu fiz com até as técnicas que eu aprendi né então o que que eu fiz eu montei a minha técnica e estou dividindo com vocês isso então pensem sempre assim quando vocês forem passar algo para alguém não pense eu vou segurar algo debaixo da manga não segura gente conhecimento ser passado tá então vamos supor às vezes uma pessoa que fez um chanel comigo e fez um chanel com rosa queira ou com qualquer outro rei de chanel no Brasil ou no mundo vai ficar diferente que cada um tem uma técnica tem uma mão né tem um filho indiferente para aquilo então cada um é cada um tá seja humilde o suficiente para aprender seja humilde o suficiente para passar né eu acho que isso que é muito importante para a gente a humildade de receber uma crítica a humildade de passar para frente né um conhecimento então eu acho que o mais bonito de tudo gente na vida é quando você tem humildade tá e eu tô aprimorando cada dia mais essa humildade em mim tô aprimorando cada dia mais as críticas críticas construtivas e as críticas destrutivas tá aquilo que não é legal aquilo que não é bacana né porque o que não é legal gente gente escutando por um ouvido e solta pelo outro tá bom o que é bacana você guarda para você né você segura tá só que às vezes muitas vezes uma crítica construtiva é bacana você refletir em relação a essa crítica certo pessoal então é isso que eu queria dividir com vocês que eu estou aqui para passar conhecimento vou continuar passando conhecimento eu recebi vários feedback de várias pessoas tá é teve uma moça que me fez chorar inclusive eu fiquei emocionada com ela ela me mandou um áudio dizendo que ela tava passando um momento muito difícil da vida dela e que eu tava alegrando ela em relação a profissão dela ela estava retornando para a profissão tá e ela estava montando o salão na casa dela ela me mandou fotos do jardim da entrada do salão sabe dizendo que ela é emerson eu passei por uma separação e aí eu crio meus filhos sozinha ela ela quer um casal ela quer um casal de gêmeos e não tá fácil você tá me ajudando sabe a aprimorar meus portos sabe a mudar minha vida e a e a ter uma autoestima muito melhor da que eu tenho então eu fiquei gente muito feliz muito feliz mesmo